E mais uma vez, imagens da Tenerê circulando, né? Tenerê ao lado de uma MT15, motos ali no pallet, motos que, em teoria, poderiam ter sido flagradas aqui no Brasil, algum vacilo, cara, será que seria possível, né? Dois super lançamentos assim, de bandeja pra galera? Muito difícil, né, gente? Compartilharam comigo, o Laner me disse que também compartilharam diversas vezes com ele essa imagem, é sobre isso que a gente vai trocar uma ideia a partir de agora, bora falar um pouquinho também das novidades da Yamaha Brasil e seguimos pra mais um vídeo aqui no canal Biomotoca com aquela mãozinha pra cima, inscrição no canal, inscrito por aqui, ganha desconto na contratação do seu seguro, qualquer seguradora, o link da Payone tá aqui embaixo, bora ver a imagem, bora analisar e bora falar se é verdadeira ou se é mais uma imagem fake. Vamos ver. Olha aí a Tenerê 700 desmontada, bom, pelo menos se é a roda da frente, né? Tá com proteção aqui pra bolha, Tenerê 700 na cor verde, praticamente toda montada, né? Faltando aqui um detalhe ou outro, mais atrás ali a MT15 com o farol preto, cor azul e lá atrás aparentemente uma MT07, né? Três motos da Yamaha aí já tá montadinha a MT07 aqui do lado dos veículos, né? Parece que é Portugal, tá, gente? Por isso que tá escrito poupar ali, que o pessoal podia ter achado que era no Brasil. É um cenário parecido com a gente aqui no Brasil, mas não. Aparentemente uma imagem que foi flagrada, fotografada lá em Portugal, tá? Os veículos aqui não tem lá cara de serem brasileiros nem nada. Ali o furgão do Benji, um SUV aqui mais antigo. Esse aqui parece um Ford, né? Do meio. Escrito poupar ali atrás, dando a entender que poderia ser no Brasil, mas não. De acordo com o Lanner Azevedo, uma foto que foi tirada lá em Portugal, tá, gente? Então é mais uma imagem fake, né? Mais uma forçada que deram aí de tentar ver uma Tenerê 700 flagrada por aqui no Brasil. A expectativa tá muito grande pra que ela seja lançada no Festival Duas Rodas em Interlagos. Inclusive, muito obrigado ao Lanner aí pelo convite pra poder participar da coletiva de imprensa da Yamaha lá dentro do Festival, tá, gente? Então vou estar acompanhando por lá as novidades da Yamaha no próximo dia 5 de junho e contando tudo pra vocês aqui no canal Bimotoque. Então já deixa aquela mãozinha pra cima, já se inscreve no canal pra você não perder, tá? Vou estar em Interlagos acompanhando as principais novidades, os principais lançamentos do Festival pra vocês. Então aguardem, falta muito pouco, hein? Gravação dia 21, então já na próxima semana praticamente, né? Já na próxima semana praticamente, não sei se essa na outra. Já estaremos aí viajando para Interlagos pra conhecer todas as novidades 2024, 2025 de muitas, diversas marcas aí que vão estar por lá, né? Representando aqui o motociclismo nacional e muitos lançamentos, certamente, né? Esperamos ver aí a Tenerê 700. Será que ela vai estar por lá? Vamos ver, né? De acordo com aquele pôster, né? Aquele easter eggzinho lá na postagem da Yamaha naquele clipe oficial. Vital e sua moto. Tudo leva a crer que pode ser que a Yamaha presente a Tenerê 700 por lá, tá, gente? Agora, andei batendo um papo também com o Oráculo durante essa semana em relação ao MT-15 e tal. Ele disse que tá bem fria a situação de MT-15 no Brasil, tá? De acordo com o grande Oráculo da Sabedoria, informação aqui extraoficial. Parece que a MT-15 não aparece por aqui, tá? Isso aí são palavras do Oráculo, são informações aqui extraoficiais, tá, gente? Então, não se animem em relação ao MT-15. Parece que ela não virá por enquanto. Então, a informação não é positiva, mas já dá pra galera dando aquela acalmada, né? Porque tá com muito grande a expectativa em relação ao MT-15 após o lançamento da R-15 no Brasil. E a galera tá empolgada, né? Então, pode ser que acabe rolando aquela frustração e tudo mais. Então, já vamos deixando aí os ânimos mais acalmados, tá, gente? Porque parece que a MT-15 não deve ser lançada no Brasil por enquanto. Informações são essas. O vídeo não é pra ficar longo nem nada. Não quero alongar muito esse nosso bate-papo de hoje. Até porque nem tenho voz pra isso, né? Tô aqui no limite da comunicação. Passei aqui alguns dias bem arriado, arriado mesmo. Passei até pro meu filho agora a situação, né? Coitado. Tá aí pegando, tá com os mesmos sintomas que eu. Mas estamos na luta pra poder sair fora dessa tal gripezinha, né? Agora, você chega lá, fica lá três horas no hospital. O médico olha pra você. É uma gripezinha. E é isso. Por agora, sem mais expectativas. Bora esperar o Festival duas rodas pra ver olho no olho, frente a frente, os lançamentos, as novidades, não só da Yamaha, né? Mas de todas as outras marcas que vão estar marcando presença no Festival de Interlagos 2024. Vídeo rapidinho só pra desmentir mais uma foto, né? Chega de fake. A gente vai se falando. Galera, beijo grande. Beijo do Bill.